Olá, aqui é uma demonstração mais ou menos de como eu faço, eu tô fazendo o cabelinho cachinhado desse príncipe. Peguei uma massinha, não muito fina, também não muito grossa, passei cola na cabecinha e vim colocando, ajeitando certinho, redondinho, ó. Aí eu coloquei aí na pontinha, fiz essa curvinha, vou pegar uma tesoura e vou cortar e vou alisar. Aí a junção. Aí eu peguei os rolinhos, eu fiz nessa extrusora aí, ó. Então, eu peguei a extrusora e fui retirando os cachinhos e fazendo os cachinhos. E foi assim, aí eu saí um pouquinho, ó, e fui colocando. Mas aí antes disso, o que depois eu peguei e fiz? Peguei o pincel montelador e vim fazendo umas ranhurinhas no cabelo, pra não ficar liso embaixo. E vim fazendo essas ranhurinhas, ó. Assim, na frente, atrás, fiz em todo o cabelo. E aí eu fiz bastante já caixinhas, né? E aí vou colando. A gente faz bastante caixinhas e vai colando um no outro. E aí a gente vai entelaçando, assim, um dentro do outro. Ó, passei bastante cola. E você vai colocando a pontinha pra dentro. Ó, a pontinha pra dentro e vai colocando. E aí você vai procurando um caixinho, um outro caixinho. Vai fazendo caixinhos de vários tamanhos. E a pontinha dele, você sempre vai colocando a pontinha dele pra dentro. E aí a outra pontinha você deixa pra fora. E vai intercalando ele. Ó, e vai preenchendo a cabeça toda. Pegando caixinhas maiores, caixinhas menores, caixinhas pra frente. Ó, tá vendo? A pontinha eu coloco sempre pra baixo. Pego a pontinha, encaixo dentro do outro caixinho e aí eu vou colocando o restante. A pontinha do caixinho, vou encaixando dentro de outro caixinho e vou deixando. Ó, encaixa a pontinha e colo o restante. E aí só vai ficar uma pontinha pra fora. A outra pontinha vai ficar dentro de outro caixinho. E vai colando. Colando, colando. Ó. Aí na frente eu vi que acho que tava faltando mais alguma coisinha e fui colando mais caixinhos na frente. Aí eu achei que ficou um buraquinho. Aí ali atrás faltou caixinhos, aí eu fiz mais caixinhos. Aí eu vou ensinar como que eu faço o caixinho. Eu tiro um rolinho na extrusora, afino a pontinha e faço assim, ó, o caixinho. Ó, afino a pontinha e dou essa voltinha na mão e corto. Aí do lado eu achei que tava faltando. Então, eu fui preenchendo mais um pouquinho. Ó. Vai preenchendo e vai colocando. Vai vendo onde que ficou falha e vai encaixando. Aí atrás eu fui pegando os maiores. Ó, tá vendo a pontinha? Eu sempre coloco lá pra dentro a pontinha e deixo a outra pontinha solta. E vai encaixando. E aí o resultado é este. Um cabelinho bem bonitinho de menininho. Caixandinho. Dá pra fazer também com menininha, né? De menininha, aí você coloca um lacinho em cima e fica perfeito. Mas, ó, um cabelinho super fácil pra fazer. Ó, aí nesse meio eu achei que tava faltando. Aí eu fui e coloquei mais um caixinho. Então, você vai verificando. Fica olhando, vê o que que tá bom, o que que não tá. Tá bom? Espero que tenham gostado. Deixa o seu joinha, curte e compartilha. Até a próxima. Beijos!